Música O avanço de uma frente fria acompanhada de um grande ciclone extratropical e fortes áreas de instabilidade podem provocar tempestades em pontos isolados no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Na maior parte das regiões, a previsão é de chuvas volumosas que podem provocar quedas de luz e alagamentos. Municípios do extremo sul do estado vão ter céu nublado e garoa fina ao longo do dia e também à noite. É o caso de Santa Vitória do Palmar, onde as temperaturas vão variar de 20 a 26 graus. Em Porto Alegre, região metropolitana, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, os termômetros vão registrar entre 20 e 25 graus. Música A Polícia Civil confirmou nesta semana que está realizando um estudo preliminar em todas as delegacias do estado. O levantamento deve apontar quais unidades do interior podem ser fechadas. De acordo com o setor de comunicação, o relatório com todos os dados deve ser entregue em até 15 dias para a Secretaria de Segurança Pública. E irá analisar critérios como o índice de criminalidade, tanto de incidência de registro em geral, quanto delitos graves, como homicídios, roubos e tráfico de drogas. Além do número de habitantes, custo de manutenção, aluguel, contas de água, luz e telefone e proximidade de outras delegacias. Outro ponto analisado é o número de servidores. Isso porque cerca de 93 unidades do estado estariam atendendo com até dois policiais. Destas, 87 delegacias com apenas um servidor. A decisão do fechamento divide opiniões e preocupa as autoridades. Na região do Alto Uruguai Gaúcho, a 11ª Delegacia de Polícia Regional é a que tem o maior número de delegacias com apenas um profissional do estado. São 37 delegacias que podem deixar de atender a população. Por isso, o presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Amal, se reuniu nesta semana com delegados para ter esclarecimentos de como ficará a segurança nesses pequenos municípios. A segurança é um segmento fundamental da vida do cidadão, junto com a saúde, junto com a educação e onde o poder público tem que estar presente. Considerando o que preconiza a Constituição, a segurança é um dever do estado. Estado, instituição, mas estado também, unidade da federação. No caso, o nosso estado do Rio Grande do Sul é que tem a responsabilidade pela segurança pública do cidadão. Uma das cidades que podem ser afetadas com essa mudança é Aratiba, que tem cerca de 6 mil habitantes e apenas um servidor na Delegacia de Polícia Civil. A situação preocupa os moradores. Se for extinto, é muito complicado e triste, porque ela inibe um tanto esses roubos. De acordo com dados da Polícia Civil, o déficit de policiais no Alto Uruguai Gaúcho chega a cerca de 50%. Para julho, estão previstas a formação de 421 novos policiais civis, mas o número de aposentados só em 2019 já chega a 700. Temos que ter muita sensatez e equilíbrio para compreender o momento que o estado passa. A gente sabe das dificuldades, mas o estado tem que eleger as suas prioridades. O que é prioridade para o estado? É fazer com que o cidadão se sinta seguro, que tenha saúde, que tenha educação. Então, daqui a pouco, tem que avaliar quais são as prioridades. Para nós, prefeitos dos municípios da região, eu não tenho dúvida que a segurança faz parte, está dentro do contexto administrativo que tem que ser fomentado pelo estado. Legenda Adriana Zanotto